Ela atua em projetos residenciais, comerciais, corporativos e institucionais. É referência em elaboração e consultoria com foco em sustentabilidade. Nossa gravação de hoje é aqui na Eugene Mobile Design da Gabriel Monteiro da Silva, diretamente desse belíssimo espaço inspirado no jazz, assinado por ela, arquiteta Ana Lúcia Siciliano. Tudo bem, Aninha? Fala, Camila. Tudo ótimo. E você? Muito feliz. Inclusive esse espaço aqui, esse belíssimo espaço da amostra que já foi mostrado aqui na Arquidete. Já. E foi bárbaro participar da Eugene no Tom, que a Eugene é uma super parceira e é sempre muito bom. A gente sempre consegue um resultado super bom quando a gente trabalha junto. E o espaço ficou belíssimo. Mas hoje nós vamos mostrar um projeto de um apartamento. Agora conta pra gente, Aninha. Como é que foi conceituar esse projeto? Olha, o conceito desse projeto foi diferente, apesar de eles já serem clientes antigos. Hoje o filho tá maior, os espaços são maiores e a ideia é receber pessoas dentro de casa e não mais um bebezinho, né? E a mudança foi tanta que eu soube que depois de toda essa reforma, toda essa alteração, a vida social do casal ficou bem mais ativa, né? Ah, ficou. Eles recebem bem mais. É bem mais gostoso. Eles dizem que toda hora tem gente em casa, é amigo de filho, é amigo deles. E, olha, tá sendo muito bacana. Até o jeito deles mudaram. Aninha, houve uma mudança de layout significativa, né? Ah, houve. Ela saiu do convencional, na verdade. Porque a gente entra na casa, tem um lugar de repouso. Tem uma chese gostosa, onde você pode ter uma leitura, descansar. E o home. Nossa, o homem tá um charme. Ai, gostoso. E ainda tem a parte do teclado, porque a esposa da família, a mãe, tá tocando agora teclado. Então, é uma forma dela relaxar. E só depois, na varanda, que é um espaço amplo, a gente colocou a parte de... É uma varanda gourmet. Então, é um espaço onde eles recebem as pessoas. Então, eles podem fazer essa confraternização com os amigos. E é uma delícia. Eles têm usado demais. É um espaço que tem muito uso. Com o colorido, você vai ver que nesse espaço todo, a gente trabalhou com as cores neutras. Em sofás, nos... Inclusive, você aproveitou várias peças, móveis, já existentes. A ideia, sim, é você manter as referências da sua família e mudar. Dar uma renovada, ou mudar o tecido, alguma coisa de pintar. Mas você sempre trazer a referência da família. Afinal, faz parte da história de família. Ah, isso é o máximo. É muito legal. Porque te lembra, você entra na sua casa e você vê que é sua. Porque você lembra, às vezes você viaja, traz um objeto e daí você lembra de quando você foi viajar naquele tempo. Ah, isso é uma coisa que me traz a lembrança da minha avó. Isso é uma coisa bem bacana. E a gente trabalhou com a cor nos detalhes. Então, são os quadros, as almofadas, os tapetes. Você vai ver, os tapetes são lindos. Você viu? O da varanda, ele levantou. Ele levantou, né? Faz toda a diferença. E é bacana porque essa família, ela gosta de cor. E a gente pôde ousar com as cores. E criou uma energia, uma dinâmica na casa, que é uma delícia. E é interessante porque isso tem a ver com o home. Tá muito ligado. Tá muito próximo. Que é um lugar também onde a gente colocou esse sofá enorme, fez esse móvel grande, todo de madeira certificada, com a preocupação de você poder mexer nos fios de uma maneira fácil. Que é o sonho de qualquer um, né? Ah, e nem fale, porque é difícil você ligar a caixa. Nossa. E é sempre difícil, né? Você abaixar. Então, ficou um lugar com chese, onde todo mundo pode ficar junto. Os três deitam junto, mais amigo, mais criança, mais gato, mais todo mundo. Espaço bem gostoso. E logo atrás tem a entrada, que a gente também tem que cuidar, porque é o cartão de visita da casa. Então, você tem uma coisa um pouco mais formal, mas ao mesmo tempo, ao lado, você tem uma chese, onde você pode fazer a leitura. É um pouco de descontração. Aninha, e o living ganhou uma iluminação super especial também? É. A gente trabalhou com diversos tipos de lâmpada. Então, no cortineiro, tem uma lâmpada valorizando todo o perímetro da sala. E ali no meio da sala, a gente trabalhou com lâmpada focada, para valorizar os objetos, em cima de mesa, ou num canto em especial. E no móvel mesmo do home, tem uma iluminação bem sutil. Então, você pode deixar tudo apagado e só deixar o home aceso, que te dá uma luz bem amarelada e bem tranquila. Olha, é um espaço que ficou um charme, na minha opinião. Todos estão lindos, mas foi o quarto do casal. Ah, e o quarto do casal ficou massa, sabe por quê? É um quarto amplo. E a gente trabalhou com aquele tapetão uniforme, que ampliou ainda mais o espaço. Aquela cama toda de couro e com aquela cabeceira maravilhosa estofada. Aí com aquela pezeira também, que é para pôr a colcha. Nossa, ficou uma delícia. E na lateral, a gente tem um lugar para se maquiar, colocar as bijuterias. Foi um lugar, ficou ótimo também. Ficou um espaço completo, né? Ficou, ficou. E se tem um espaço que toda a família participa e curte, é o escritório. É. Uma proposta interessante. Não, ficou bárbaro. Porque, olha, você tem um lugar de leitura, se a pessoa quiser ler, fica quietinha na poltrona. E, ao mesmo tempo, você tem as bancadas, onde todo mundo pode trabalhar junto. Cada um tem o seu espaço, mas, ao mesmo tempo, está todo mundo fazendo coisas diferentes, mas juntos. Então, não sei, eu acho que deu para a gente fazer um aproveitamento bem bom. Outro detalhe, Aninha, que me chamou muita atenção, foi aquele colorido na cozinha. Então, a cozinha era toda neutra, branca e preta. E a gente queria fazer uma sala de almoço para conviver o dia a dia. Então, a gente trabalhou com aquele painel colorido, imitando as cerâmicas, diferentes cerâmicas. E o colorido da mesa e das cadeiras, você viu que show? Nossa, ficou muito show. Nossa, ficou demais. Muito aconchegante. Eu também adorei. Isso é que é recompensa, né? A gente vê o sorriso e o brilho nos olhos da profissional, eu acho que não tem que ter isso. Ah, é uma delícia. É, muito gostoso. Aninha, muito obrigada. Esse foi mais um Arquiprojeto de sucesso. Super elegante, funcional, aconchegante. Eu sou muito fã do seu trabalho. Obrigada. Parabéns. E muito obrigada por vir aqui no Arquidex. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto